Olá, crianças do quarto ano! Hoje, nós vamos fazer a atividade aí no nosso livro Passatempo de Matemática, hoje no dia 20 de novembro. Então, abram, por favor, aí na página 20. Então, vamos fazer a leitura aí, ó. Resolver problemas por meio de desenhos. Então, observe aí cinco professoras que estão usando vestidos com cinco cores diferentes. O seu problema é descobrir a cor do vestido das professoras e pintar cada um. Para isso, a gente tem alguns dados que estão apresentados a seguir. Leia cada um deles com atenção para você solucionar o problema. Então, para você encontrar as cores aí, você vai ler aí, ó, essas dicas. A professora com vestido amarelo está entre a Lúcia e a com vestido vermelho. Vera está logo após a com vestido branco. A com vestido verde está entre a que veste azul e Teresinha. E a com vestido branco está numa ponta e Leda está na outra. Então, aí você vai, né, ver aí, seguindo essas dicas que você viu e vai pôr a cor e pintar aí para mim, tá? Sérgio, Lúcio e Ângelo adoram fazer musculação na academia que frequentam. Cada um deles, entretanto, tem uma certa preferência dentre os vários aparelhos disponíveis. Banco supino, bicicleta ergométrica e esteira mecânica. Tente descobrir o nome, a idade, 20, 21 ou 22 anos, e o aparelho de preferência de cada um deles, seguindo as dicas a seguir. Lúcio é o mais novo que Sérgio e mais velho que Ângelo. O rapaz que gosta de usar bicicleta ergométrica tem 20 anos e Sérgio prefere praticar musculação no banco supino, tá? Então, aí você vai pôr aí a resposta de acordo com o que foi feito aí na dica. Qual é que tem a idade aí? Você vai pôr a idade do Lúcio, do Ângelo e do César, ok? André está procurando a casa do seu amigo Marcos. Leia as dicas a seguir para pintar a casa de Marcos. Então, vamos lá. A casa de Marcos, ela tem um andar. Na parte de baixo, há uma porta só. Na parte de cima, há duas janelas e uma delas com cortina. E no telhado da casa, tem uma antena de TV. Qual que é a casa aí de Marcos? Então, você vai pintar pra mim, tá bom? Na página 22, quanto Oscar tem em dinheiro? Então, você vai somar pra mim aí os dinheiros em papéis e moedas e pôr aí quanto que ele tem. Quanto falta para que ele tenha 400 reais? Então, você vai armar a continha pra mim aí e depois vai desenhar o dinheiro que falta pra ele. É menos a continha aí. Então, é 400 menos 376 que você vai pôr aí, tá bom? Então, 5, Thaís, ela tem 379 papéis de carta. Mariana tem 248 e Juliana tem 149. Faça o que se pede. Quem tem mais papéis de carta? Das três. Quem tem menos papéis de carta aí das três? Quantos papéis de carta tem as três juntas? E quantos papéis de carta tem Thaís a mais que Juliana? Na C e na D, além de escreverem, vocês vão fazer o cálculo pra mim lá embaixo, tá bom? Tem as opções aí C e D pra vocês fazerem o cálculo. Na C, como você vai juntar, então você vai estar somando. E na D, pra você descobrir quem tem a mais, você vai diminuir, subtrair, tá? 6, juntando essas partes abaixo, que figura formará? Então, se eu juntar essas duas partes aí, qual dessas figuras aí eu vou estar formando? A, B, C ou A, D? 7, ajude a Sofia a descobrir a soma dos números que ela está segurando. Então, aí, ó, tem os números embaralhados, você vai somar pra mim os números pra descobrir aí quais são os números que ela está segurando, tá bom? Bom, a resposta você põe aí pra mim, vamos ver quem vai acertar. Distribua os números no quadro ao lado, de modo que a soma nas verticais e horizontais sejam 15. Então, você vai pôr assim, número assim e um número assim, e tem que dar 15 somando assim e 15 somando assim. Tem que todos dar 15. Então, vamos distribuir os números no quadro ao lado, de modo que a soma seja sempre, né, 15. Precisa usar todos esses números aí? Não, você vai usar de acordo com o que der certo aí pra formar 15, tá bom? Agora, vamos... É, a nossa tarefa é só até aí, a página 23. Então, respondam e eu já volto com a correção. Tá bom? Bem, crianças, vamos corrigir a nossa atividade aí, tá? Nossa atividade no livro Passatempo de Matemática. Então, as roupas ficaram o seguinte aí. A Rita é a de cor branca, a Vera é a de cor azul, a Lúcia é a de cor verde, a Teresinha é a de cor amarela, e a Leda é a de cor vermelha. E aí, quem acertou? Espero que todo mundo tenha acertado. Então, essas são as cores que vocês vão pintar aí, ok? Na número 2, então, vamos lá. O Lúcio, ele tem 21 anos e tem preferência pela esteira mecânica. Então, o Lúcio é o que tem 21 anos. O Ângelo, ele tem 20 anos e gosta de usar a bicicleta ergométrica. E, por último, o Sérgio tem 22 anos e pratica o banco supino. Então, essas foram a idade de cada um e o que cada um aí pratica, tá bom? Seguindo as regrinhas lá de cima. Agora, vamos lá. Qual que é a casa, né, que André está procurando do Marcos? Então, foi o quê? A primeira, de acordo aqui, né, com as regras, a primeira é a casa, né, do Marcos. É o que você vai pintar aí, ok? Agora, na próxima aqui, na próxima página. Então, quanto que o Oscar tem de dinheiro? Então, ele tem aí, ó, 376. 100 mais 100 mais 100, 300. Mais 50, 350. Mais 20, 370. Mais 5, 375. Mais 1, 376. Agora, aí, está perguntando quanto falta para que tenha 400. Então, 400 menos 376 dá 24. Então, falta 24 reais. O que é que você vai desenhar aqui? Uma nota de 20 e duas notas de 2, que dá o quê? 20, 4. 2 mais 2, 4. É isso que você vai pôr aí no desenho. Uma nota de 20 e duas notas de 2 reais, ok? Na última aí, ó, quem tem mais papéis de carta, então, é a Thaís. Ela tem mais. Quem tem menos é a Juliana. Então, juntando todos aí, quanto que dá? Então, você vai somar aí, ó, 379 mais 248 mais 149. Que dá quanto? 776. Então, elas têm 776 papéis de carta. E, por último, quanto papel de carta a Thaís tem a mais que a Juliana? Então, você vai pôr aí, ó, os 379 da Thaís menos os 149 da Juliana. Então, ela tem a mais quanto? 230. Então, são 230 papéis de carta. Então, essa é a resposta correta da número 5, ok? Muito bem. A número 6, então, ficou a resposta, a letra D. Se a gente juntar, vai dar a letra D. Porque esses aqui, ó, tem bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha. E aqui não tem, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui, não tem. Então, a resposta aí é D. Muito bem. Quem acertou? Parabéns. Na 7, então, juntando aqueles números, formamos o quanto? 23. Então, o resultado aí da número 7 é 23, ok? E na 8, crianças, para dar 15, tanto na horizontal como na vertical, você vai usar somente dois números aí, ó. O 1 e o 5. Então, a gente vai usar o 1 e o 5. O 1 e o 5. O 5 e o 1. O 5 e o 1. E aqui também. Por quê? 9 mais 5 são 14. 14 mais 1, 15. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 15. Então, tudo aqui vai dar 15. Usando o 5 e o 1, tá bom? Que você vai completar aí para mim, dessa forma aqui, ó. Ok? Muito bem, crianças. Então, essa foi a nossa atividade de hoje no livro Passatempo de Matemática. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.